Olha galera, beleza? Cadê o Game Na Área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer uma gameplay da demo do Resident Evil 2 Remake, né galera? Tá disponível na Steam pra todo mundo que quiser baixar, era grátis essa demo, acho que 30 minutos pra poder jogar a demo aí, né? Então eu já vou trazer, desde o início, avisar pra vocês que eu comprei o jogo antecipado e vai ter série no canal, cara. Esse jogo pra mim tá sendo inspirado desde quando ele foi anunciado, cara. Então eu tô num hype muito grande desse jogo aqui. Mas que pena que não manda até me jogar com a colega agora, só com o viadão do Leon, velho. Ô, Maqui, ô, Capcom, me ajuda, velho. Eu vou ter um infarto daqui a pouco. Lembrando que o gráfico do jogo, galera, minha configuração tá na tela, Mr. Futterbunner, tudo aí mostrando, né? Pra quem tiver alguma dúvida, tem uns detalhes tudo na descrição do vídeo, de tudo, entendeu? Bom, galera, o gráfico, eu nem mexi ainda, vamos ver a configuração do gráfico como é que tá aqui. Não sei se pode mexer o gráfico, pode sim. É, o que que é isso? Qualidade? O fio de textura, né? O X16. O legal que vai mostrando ali, galera, que bacana. Alto. Vamos ver se a gente consegue segurar tudo alto. Acho que não vai, vai travar. Já passou a quantidade de VRAM minha. Cacheira sombra, bruxacin. E como eu mesmo gravo vez nível 7, com certeza vai ter problema, devido a minha placa ter limite, né? É, de VRAM. Então eu vou sofrer com isso. É, muito, muita confuração, né, galera? Pera aí, ó, bastante coisa, instrução de lente. Vamos ver se vai segurar, né? Realmentei ali, negócio de ter um aviso ali pra mim. Nossa, mudou completamente o gráfico da hora que não entrou, olha. Diferença. É, o SM-A tá meio bugadão aqui, viu, galera? Olha o cabelo do link, como ficou tudo bugadão. É, mesmo sistema do instrução 7. Tem que usar ele, mas com o painel de NVIDIA. Você vai no painel de NVIDIA lá e liga o FXAA. Aí fica bacana. Como, no, coisa, eu vou colocar aqui mesmo o TAI mais FXAA. O TAI, vamos ver. Ah, bacana, né? Ficou bom. Feio, né? É, o grave é em nível 7, galera. Você viu que fica bastante borrado, né? É, vou comentar com o que eu tô achando da jogabilidade, movimentação. Padrão, galera, que é movimentação, né? É, o comando tá muito bom, pelo jeito aqui, ó. Pra mirar, controle do mouse, assim, pra você pegar e atirar. Tá muito bacana, né? E tá suave, cara. Esse FPS não tá alto. Pra vocês terem uma ideia aí. Aí você viu, até o menu tá igual do Resident Evil 7, né? Os menus, as coisas e tal. Pelo jeito, tá bem otimizado, cara. Então, achei uma coisa bem legal. Vamos pular, vamos olhar pra quem me play. Não pode escolher mais alguma arma. Não. Não. Ver o mapa. É o mapa. Hum, legal, né, galera? Podia ter mais rápido, a gente ver as armas do jogo, né? Já que é demo. Mas pra gente ver, né? Não dá pra salvar. Lembra, a galera foi jogar, precisa estar conectado à internet, viu? O preview, galera? O preview, ele é mensagem, né? Eu não sei se funciona offline. Eu tô conectado aqui, né? Já entra muito, se dá pra sair da foto. Não dá pra sair, quer ver? Ah, dá sim, cara. Ai, que bacana. Puta, o gráfico tá muito legal, cara. Eu curto esse gráfico aqui, acho bem legal, velho. Ah, esses zumbis... Esses zumbis não morrem com um tiro na cabeça? Não vai, hein? Ah, o quê? Daquela viradinha, né? Instantânea. Pô, mas a jogabilidade tá muito legal. Acima do esperado, galera. Sério mesmo, ficou muito bom, velho. Tendo as prints aqui, né? Na delegacia. Muito show, cara. Muito show mesmo. A neva de tá pôr no Ultra, porque não vai, por causa do uso da VRAM, né? A placa minha é forte, porém... Capada, né, cara? Capada com 3GB de VRAM. Isso que é o principal, né? 30 minutos. O tempo tá comendo. Acho que acabou os 30 minutos e já era, cara. Já não dá pra jogar mais. Não sei se eu vou abrir outra conta da Steam aí e baixar, mas... Mas eu já esperei tantos meses, eu espero mais um pouquinho, né? Ah, que bagulho aqui, ó. Vai dar alguma merda aí, hein, galera. Ok. Ok. Olha que massa, cara. Sistema de andar assim. Que isso, cara? Olha, mano. O bagulho dá medo, galera. Olha, velho, que da hora, mano. O bagulho tudo escurão, velho. Agui louco, hein, mano? Jogão, hein? Leon. Você ganhou isso. Leon. Nossa, cara, tá muito massa, velho. Tira no bombom, no bombom. Vamos? Eu tô acabando com as balas aqui, velho. Um tiro na bunda do... Eu botei um infarto, velho. Não é possível isso. Dá pra pegar aqui o bagulho dele? Não, não. Pega aí. E aí, velho. Vai passar por cima dele que ele levanta? Vamos ver. Acho que não, né? Tá mais morto que o Lula, velho. Não é possível isso, galera. Botei um... Escureceu de novo. Estamos aí, mano. Quando você fixa a mira, ela fica pequenininha, assim, pra dar a maior precisão, cara. Que barato, velho. Puta, capricharam... Jesus. Tira na bunda o gordão. Vai, gordão. Olha o gordão flutuando. Galera, dá um certo medo. Um... Ok. Peraí! Open up! Open this contact door! I'll get you out! Please! Dê-me a mão. Me ajuda! Eu tenho... Dê-me a sua outra mão! Jesus Cristo! Caderno do policial. Mostra aqui os três negocinhos. Parquinho. Combinação das medalhas. Leãozinho. Depois a flautinha. O cavalinho, o passarinho. Ah, sim. Foi na hora que eu mexi lá. Ai, que susto! Dá impacto, galera! Tipo assim, vocês... Olha, cara, que louco, velho! Ah, esse jogo tá muito foda, mano. Não vou perder nem um pedacinho desse jogo. E o cara querendo levantar aqui, ó. Corre, Leão! Corre, Leão! Corre, Leão! E aí, que massa, galera! É, ele mora com um tiro só, não! É, ele mora com um tiro só, não! Tiro na cara dele! Morreste, jovem! Carambola! Caralho, a musiquinha é apavorante, cara! Caramba! Valeu! Não dá pra abrir! Não dá pra abrir! Fudeu! Quantas balas? Pelo jeito, o recurso de bala vai ser bem limitado, galera! Caiu! Caiu! Dá um tiro na periquita! Olha lá, ganhei! Tem uma conquista! Joga 15 minutos! É isso! Bom, galera! É isso aí! Vocês curtiram? Esqueça aquele like! Favoritar o vídeo! Gostou do trabalho? Não esqueça de se inscrever aí, beleza? Agradeço aí! Valeu! Até mais! Até o próximo vídeo! E fui! Tchau! 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 Tchau!